Música Hoje é a Missa Solene que encerra a festa de Nossa Senhora da Guia E como nós estamos já no meio de maio, começam também as comemorações alusivas ao aniversário da nossa cidade, de Varzé Grande E é maravilhosa a proximidade do aniversário da cidade com a festa de Nossa Senhora da Guia Vem reforçando a fé, a cultura, a tradição dessa cidade e fortalecendo todos nós Música É uma tradição que já desde quando eu nasci e cresci aqui na Varzé Grande, eu sou filha da Varzé Grande A gente acompanha, a festa era lá na igrejinha, o meu esposo já foi festeiro, o Nico Baracá já fez festeiro Na casa da dona Sarita já recebeu várias vezes a santa, já fez aquela comemoração do chá com bolo Então, isso já faz parte da nossa vida É uma manifestação de muita alegria, de muito amor Eu entrei na festa em 2015 e de lá pra cá não parei mais É muita fé, é devoção mesmo com a Nossa Senhora O povo faz a grandência que tem maior estima pela Nossa Senhora da Guia O maio em si já é um mês importante É o mês de Nossa Senhora, é também conhecido como o mês das noivas Aqui é o mês da festa de Nossa Senhora da Guia E também do aniversário do município Então é um mês que nós temos muitos motivos e razões Para celebrar e também para se alegrar Diga-se que nós temos muitos motivos e razões E o mês da festa de Nossa Senhora da Guia E o mês da festa de Nossa Senhora da Guia Ainda quando a festa de Nossa Senhora da Guia Agora penso, 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 venho Para não te dizer também Também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, na Cidade.